Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos com um jogo novo no canal. Jogo novo não, né? Jogo novo no canal, né? Porque Project Zomboid é um jogo já antigo. Eu lembro de ouvir falar sobre esse jogo já há muito tempo, mas eu nunca joguei, né? Nunca joguei até agora, fui presenteado aí pelo nosso membro aí do canal, o Mike. Se não me engano é o Mike Bressan, se eu não me engano o sobrenome dele. É gaúcho, né? Gaúcho, lá de Pelotas, né? Que come cacetinho e fala negrinho. Quem é do Sul aí entendeu. Mas acho que ele é de Porto Alegre. De qualquer maneira, agradeçam aí ao Mike aí nos comentários aí pelo presente. Joguei pouco, tá? Queria ver mais ou menos como é que era o jogo pra entender. É um jogo frustrante, né? Se você não gosta de perder, se você gosta das coisas tudo ajeitadinho, tudo no seu devido lugar. Se você não gosta de surpresas, esse não é um jogo pra você, tá? Então já nem começa, tá? Agora se você gosta de se divertir, gosta de ser colocado à prova, suas habilidades nos jogos e tal, é um jogo perfeito. Joguei pouco, joguei umas 3 horas mais ou menos. Mas acho que já dá pra gente começar alguma coisa aqui. Lembrando que eu não tô aqui pra ensinar ninguém, é um jogo antigo, né? Então, ponto final. Tô aprendendo do meu modo. Se você quiser deixar dicas aí nos comentários, pode deixar. Não quer dizer que eu vou fazer o que você tá escrevendo, mas se quiser pode deixar, não tem problema não. Como não tem uma história pra ser seguida no jogo, tanto faz. Beleza? Vamos lá, eu vou no Project Zomboid aqui, na experiência recomendada. Vamos aqui mesmo. Ele tá parcialmente traduzido, né? Seguinte, eu vou nessa cidade aqui mesmo. Não vai fazer muita diferença, deixa eu colocar aqui. História do Mike. Vai ser o Mike, só porque ele deu o jogo ele vai ser o primeiro a morrer. Deixa eu colocar aqui, ele é... Acredito que seja masculino. Vamos lá. Mike. O nome dele tá assim, pelo menos, né? Bresson. Aê, Maicão. Valeu, mano. O que eu vou fazer aqui? Esse é branquelão. É... Cabelo no peito, não. Camisola, ok. Ah, é a camisa. Camisola tá sempre traduzido, né? Eu não vou mexer nessa parte aqui, não. Corte, tipo de cabelo. Recebe. Picard. Picard é careca, né? O Capitão Picard. All spots. Mike tem topete, pô. Mike é topetudo. Desce. Tem cabelo. Vou colocar aqui o cabelo bagunçado, né? Cabelão preto. Vou meter uma barbona no... Tem que ter um cavanhaque aqui, cavanhaque. Aê, boa. Ó, o Mike top. Beleza, vamos lá. Seguinte. Então, aqui... É... Eu acho que eu não vou ficar fuçando muito aqui, não, viu? Como eu sou um jogador novato, né? Eu não vou ficar mexendo muito nos... É... Nos traços, não. Mas a gente tem oito pontos disponíveis pra colocar alguma habilidade positiva, né? Dependendo do preço ali que ela custa. Ou então eu coloco mais traços negativos, né? No meu... No meu sobrevivente aí. E aí eu vou ganhando pontos pra colocar em outras habilidades. Então, pra cada habilidade negativa aí que eu vou colocando... Habilidade negativa não é habilidade, né? Pra cada debuff que eu vou colocando aí, eu posso ir colocando mais buffs. Mas eu não vou colocar nada negativo, não. Eu só vou... Acho que eu vou colocar o quê? Hum... Thumberjack, né? Thumberjack eu acho que é bom. Fiquei com zero pontos. Beleza, pra mim tá bom. Pra mim tá ótimo. Tá? Não vou ficar explicando nada sobre o jogo, não. Porque o jogo é antigo já. Entendeu? Se você tiver curiosidade aí pra entender mais sobre o jogo, tem vários lugares aí. Aí, beleza. Já comecei dando uma canelada, né? Eu acho que eu criei o nome do save com acento e espaço. Aí eu acho que não carrega o jogo. O jogo fechou sozinho. Já comecei dando uma canelada, né? Beleza, agora vamos lá. Seguinte. Vou colocar aqui de novo o Maicão com Thumberjack. Né? E vambora. Agora acho que vai. Aí, agora foi, ó. Fim dos tempos. Esses são os fins dos tempos. É um jogo que você começa sabendo que vai perder. Né? Você só vai adiando, né? O tempo que você vai morrer. Né? Você vai se virando aí pra sobreviver. Não há esperança de sobrevivência. Foi dessa forma que você morreu. Aí, pra você ver. Tá vendo? Não tem jeito, mano. Não tem escapatória. A morte busca o tempo inteiro no jogo. O Maicão já tá preparado aqui. Vou fechar aqui o tutorialzinho. Tá? E se você é noob que nem eu, aconselho que você... É... A primeira coisa que você faça é pinar aqui o... O inventário aqui, né? De coisas que você acha. Esse inventáriozinho aqui, deixa ele aberto aqui. E... Pra mim tá sendo bacana, porque aí quando eu encosto nas coisas, eu já vejo que tem coisa pra pegar. Aí, ó. Tem uma jaquetinha aqui, ó. Já pra eu vestir já. Tá? E agora... E? Aqui, mas eu vou ficar com frio. Calor, quer dizer? É... Vamos rasgar. Tem aqui pra rasgar. Rasgar tudo logo. Tá? Não sei se esse CD Player é bom, mas eu vou pegar porque eu tenho espaço na minha... Meu inventário ali. Eu tenho 14 de espaço de inventário aqui em cima, ó. Quem não conhece nada sobre o jogo, eu vou falando algumas coisas básicas, né? Esse aqui é o seu inventário. É o inventário do Mike, ó. Mike Bresson. E aqui é... É as coisas que ele vai encontrando no meio do caminho, né? Então, toda vez que eu passo perto de... De alguma coisa que tem aí, tem disponíveis dentro. E vai... Aparecendo as opções, ó. Vou encostar aqui perto aqui do fogão. Nada. Tá vendo? Aqui, ó. O gabinete, ó. Se eu clicar no gabinete, tem pimenta, tem tigela. Opa! Tem um martelinho aqui, ó. Então, vamos equipar. Martelo na mão. Aí, ó. E vai aparecendo as coisas aqui, ó. Esse aqui tá vazio. Dentro da geladeira eu tenho... Habanete fresco. Pegar. Dentro do freezer... Tem o pizza congelada. Vamos pegar também. As coisas vão estragando, tá? Se você não come. Tem dentro desse armário aqui de cima. Nada. Esse aqui de baixo tem uma faca de manteiga. Eu vou pegar. Chá. E chívia. Chívia não é tipo cloro? Tipo barrela? Você acha que é barrela? Eu venho aqui. Não faz nada aqui. Beleza. Ó, eu tô os caras... Ó, tem um carro lá do lado de fora. É... Deixa eu ver aqui. Tem um inventário. Tem aqui... Tem vários... Tenho 14 panos. Já disponível. Mas eu acho que não era pra eu ter feito tudo isso, não. Era pra eu ter feito alguns lenços. Mas tudo bem. Eu acho que eu não vou ficar nessa casa aqui muito tempo, não. No banheiro o que que tem? Tem toalha de banho. Tem sabão. Tem lençol. Eu posso simplesmente dar dois cliques que ele puxa também. Lete e um ansiolítico. Olha aí. Pegar a gilete também, beleza. Tem mais nada aqui no banheiro. Beber uma água. Pega o chuveiro. Ó, o Mike tá preparado pra guerra já, hein? Eu seguro o botão direito, aperto o esquerdo e paulada. Muito pequena essa casa que eu comecei. Meu Deus, muito pequena. Vamos lá. O objetivo do jogo é sobreviver. Não importa como. Deixa eu afastar a câmera aqui. Gosto de deixar esse painel de vida aqui aberto também. Porque pra eu ver se eu me machuquei e pra ver se os curativos que eu fiz estão resolvendo alguma coisa. No começo eu tava um pouco perdido no jogo. Eu não sabia muito bem o que que eu deveria fazer. Eu, como vocês sabem, eu não gosto de ficar procurando muita coisa na internet de como fazer. E aí eu comecei a procurar as teclas de atalho e eu achei aqui a tecla... Não sei, painel de vida. Tecla B. É, a tecla B que é a tecla aqui que você vê as receitas de coisas que você pode fazer. Aí abriu o leque na minha cabeça, né? Aqui são todas as coisas que você pode fazer no jogo, tá vendo? Tá tudo disponível aqui. E o jogo não te avisa disso. Mas é interessante porque aí você tem que ir se virando. Eu tô parado no meio da tela aqui vacilando, né? Perfeito pro... Então, como eu sou um... Um... Um exímio lenhador? É... Eu poderia tanto fazer, talvez, meu próprio machado? Não sei se é uma boa ideia. Eu nunca fiz, pra falar a verdade. Como eu posso achar um machado pra eu começar a pegar minha própria madeira. Mas aqui no começo do jogo, tá vendo? Eu preciso de chave de fenda, usa pra muita coisa. É... Onde é que eu vejo? Acho que é sobrevivente. Aqui, ó. Sobrevivente, ó. Eu posso fazer meu próprio machado. Eu preciso de pano sujo, fio, pano, né? Eu já tenho aqui alguns panos. E uma pedra lascada, né? E um pedaço de galho. Tá, beleza. Pra fazer isso aqui, eu preciso, talvez, quebrar algumas árvores. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Não quebrar... Essas árvores aqui. Eu posso passar por dentro delas. Será que quebra? Olha que quebra. Com o martelo, o cara vai quebrar a árvore. Deus! Talvez o martelo não quebra, não, hein? Acho que eu preciso de alguma coisa que seja... Tem uma faca, não tem? Deixa eu... Olha aí, eu descobri no... Descobri no jogo. Faca de manteiga. Vamos ver. Equipei. Ih! Quebrei a faca. Você é um imbecil mesmo, né, Mike? Tá, pega o martelo e vamos embora. Vamos procurar mais coisas nas outras casas. Vou afastar aqui. Se eu segurar o botão direito, eu posso... Olhar em volta e ver se tem alguma... Ó! Zumbi. Tô ruim. Ih! Tem mais um ali. Fazendo um bom barulheiro aqui embaixo. Será que você ouve por aqui? Tem? Aí. Aperte essa porta. Tem zumbi, ó. Ixi! Você me viu? Não, não viu. Se eu tivesse visto, acho que ele tinha quebrado a janela. Será que é uma boa ideia passar por aqui? É... Dá pra agachar, né? Eu só não sei... Ih, caramba! Chamei o cara. Apertei o quê sem querer? Tem um martelo, mano. Eu vou pra cima desse zumbi agora. Ah, não. Pro direito. Ó. Ó. Tá lá, maluco. Hum? Pisão. Ah, não. Pisa. Pisa na cabeça. Opa! Ih, deu ruim. Já tô em pânico, já. Sai fora. E forte da bexiga. Ai, sai. Ih, já deu ruim. Corre. Será que vale a pena ficar aqui, mano? Sai, desgraça. Ah, não vale a pena, não. Não matei. Ih, veio todo... Isso é galho? É galho? É, se fosse, aparecia aqui no chão. Tô em pânico aqui, ó. Tô em pânico. Deus do céu, mano. Tô imbecil nesse jogo. Não pega esses galhos no chão, não. Courage. Eu acho que não foi uma boa ideia. Eu tô de costas. Corre! Eu vou passar pelo meio das árvores aqui. Deus do céu, o que que eu fiz? Ok, ok, ok. Tudo certo. Acho que se eu conseguisse ter observado lá o chão, eu ia pegar a matéria. Ah, mano. Eu não preciso correr. Posso só andar. Ixi, deu ruim aqui. Não tá bom, não. Corre. Será que eu sobrefico um dia vivo nisso aqui, mano? As casas estão... Ixi, Maria. Ó, tem uma caixa aqui. Tem nada dentro. Será que eu podia quebrar essa caixa pra pegar o material? Não. Tem um... Tem muito zumbi, mano. Olha lá. Procorro! Ixi, deu ruim. Caramba, Mike. Você vai morrer, mano. Você é muito... Ixi, socorro. Mano, eu só tenho um martelo. Meu Deus, quantos zumbis. Eu vou cansar se eu continuar correndo assim, igual um imbecil, né? Mas pra quem assistiu o Zumbi Land aí, sabe que o cardio é número um, né? Você tem que estar sempre com o cardio em dia. Ah, zumbi. Não, mano. Preciso de um esconderijo. Preciso de um lugar onde os zumbis não vão me ver. Hum, food market. Ó, aqui tá meio que livre, ó. Se eu conseguir dar conta daqueles zumbis. Dá pra ver eles passando pelas árvores. Olha lá as árvores se mexendo. Não! Tem que dar um perdido nos zumbis. Casinha. Pode ter ferramenta. Estão vindo. Ah, mano. Aqui tinha ferramenta, tenho certeza. Se você quiser procurar por roupa, lençol, pano, essas coisas. O melhor lugar é nos quartos, né? Se você tá procurando por desinfetante, remédio, essas coisas. O melhor lugar é no banheiro. Aí se você tá procurando... Olha, eu dei a volta e ele não me viu. Se eu arrastar ela aqui pra dentro e fechar a porta, dá bom? Tem. Ah, não me viu? Olha aí. Tô ninja. Fechei. Máscara de solda. Agarrar. Mais que tem aqui. Carvão. Não sei se é bom, mas eu vou pegar. Revista do engenheiro. Eu, por enquanto, eu acredito que eu tô indo bem. Tanto bem que eu fiz cagada ali, né? Mas... Um rádio. Nessa porta que eles tão batendo? Ah, não. Não. Sai fora. Correu? Correu? Sai fora, maluco. Porro. Tão batendo na porta. Será que tem muitos? Só tem umas roupas aqui, ó. Mas tá tudo zoado. Tudo ensanguentado. Quando surge? O que é isso aqui que apareceu? Entram aqui? Não consigo abrir a janela depois que ela tá quebrada. Tá? Ninja. Agora que a janela tá quebrada, Marcelo. Parabéns. Aí, ninguém me vê. Acender essa luz? Olha aí. Tem mais coisa aqui dentro, ó. A serra. Fio. Pneu. Mano, meu peso já tá no limite, já. O peso já chegou no limite. Quebrei a faca de manteiga. Pô, ali. Eu acho que eu consigo fugir aqui. Sai, maluco. Pera. Aqui meio que eu consegui me livrar dos zumbis, hein, mano? Já matei vários, ó. Ah, dentro da casa tem que tentar me livrar desses aqui. Tô com fome, ó. Um. Dois. Pizão. Não. Ah. Não. Aí, deu ruim. Já veio três, já. Ixi. Pô, maldito. Não adianta, mano. Pra onde você foge, tem zumbi. Para de correr. Casa ali. Ó, se não tiver nenhum zumbi aqui, eu acho que eu vou me instalar nessa casa aqui. O zumbi me viu. Tem um caído ali no chão. Ó, essa casa aqui parece que tá safe, ó. Tá na frente. Será que eu consigo abrir a janela? Ah, não. Nossa! Peraí. Ai. Se eu arrastasse esses zumbis pra outro lugar? Fazer tipo o Walking Dead. Lembra quando eles juntaram aquela horda de zumbi pra levar embora pra outro lugar? Com fome e com sede. Abriu a janela. Trancada. Trancada. Ó, as pessoas no Apocalipse lembram de trancar a porta. Saem de casa e trancam as portas. Aí sim. Ah, depois do Apocalipse eu volto. Ah, não. Mano, eu não sei como eu não tomei. Ai. Tomei um arranhão. Sai, demônio. Não, não. Vixe de maria. A pior coisa que tem é ficar no meio de dois zumbis. O velho filha da mãe, mano. Não tô conseguindo pisar na cabeça dele. Uh. Por favor, abre a janelinha. Tem zumbi aqui dentro. É, fechar a cortina. Tá. Se eu conseguir dar conta dos zumbis que tem aqui, fica um pouquinho mais safe. Mas deixa eu primeiro tratar esse arranhado aqui, ó. Aí. Não vai me dar uma infecção isso aí. Eu tenho coisas pra comer e pra beber. Pizza fresquinha. Comer tudo. E o alimentado. Eu preciso de sede. Não tenho nada pra beber. Eu não peguei água. Posso beber isso aqui, mas eu vou ficar... Eita, mais 99 de infelicidade. Eu não sei nem o que isso significa. Sede. Menos 60. Se dane. Final dos tempos mesmo. Eu guardei? Não, é pra beber. Fiquei. Arranja uma forma de esquecer a realidade. Mano, acho que eu... Tem que... Eu não posso dormir que eu tô com... Não tô cansado o suficiente pra dormir. Pô. O que que precisa pra dormir nesse jogo? Tem que tá morrendo? Mulher de papel, jornal, revista... O Herbalista. Vou pegar isso aqui. O que mais? Olha, Foraging. Que é pra pegar as coisas no chão, né? Culinária para novatos. Eu vou tentar... Eu vou tentar segurar... Mala de viagem. Foi nas costas. Ué. Não foi? Aqui. Agora eu posso arrastar meus itens que eu tenho a mais aqui. Esse monte... As ferramentas, por exemplo. Essas coisas tudo aqui. Gilete. Daqui pra baixo, tudo aqui eu vou arrastar pra mochila. E aí eu vou ganhar peso aqui no meu personagem. Quer dizer, eu vou perder peso. Tem um, vinte e oito... Tá pondo de um em um, mano. Os bagulhinhos rasgados ali. Serra é pesada. Tem uma serra, mano. Uma máscara de solda. Tá. Beleza. Vamos lá. Vamos tentar dar conta desses zumbis que estão tentando entrar aqui. Será que são muitos? Não, mano. É pra cima. São dois. Não, eu matei. Meu Deus. Não. Não abre a porta, sua besta. Quer ver? Vai começar a vir zumbi um atrás do outro agora. Ih, Bia. Aqui, filha. Você acha que eu não te vi, né? Vai tocar essa musiquinha aí pra mim. Fechei. E eu não tenho material? O que aconteceu? Pera aí. Eu tenho que puxar de volta aqui essas coisas aqui, ó. Isso aqui, ó. Tenho que... Voltar pra minha... Pra minha mão. Ai, caramba. Tô perdido aqui. Pera aí. Eu tenho que pegar... Voltar pra minha mão. Tá bom, né? Por que eu não posso puxar aqui? Acho que eu tô safe, viu? Pegar o corpo. Tá, minha... Pera aí. Eu peguei o corpo. O que eu fiz aqui? Carga pesada. Ah, tá. Cadê o corpo? Onde é que foi parar? Ih, mano. Equipes aqui. Andando com o corpo de zumbi no meio da... Pera aí. Tô machucado. Tenho que tirar a minha bandagem. Aí. E? Tinha a roupa ali atrás. Deixa eu ver aqui. Essa janela tá fechada, então ninguém me vê lá de fora. Pegar essa blusa aqui. Fazer... Isso aqui. E fazer corda com lençóis. Eita, eu fiz com todos. Putz. Por que eu não consigo... Colocar uma cortina aqui? Quem fiz? Nossa, o que eu tô fazendo? Não. Eu tô jogando as coisas no chão. Porra. Apertei transferal aqui, ó. Para. Eu não sei parar. Parou. Ai, saco. Não, peraí. É o chão. Aí. Pega tudo. Nossa, eu até desequipei o martelo. Ai, que cagada. É uma primária. Pega tudo isso aqui. Põe na mochila. Sede ainda, não. Tem um ansiolítico. E se eu tomar um ansiolítico assim, de graça? Sem recomendação médica. Será que dá bom? Tomar comprimidos. Fique curioso. Fica ligadão, né? Ixi, Maria. Tô doente. Força e recuperação reduzida. Por que eu tô doente? O que eu tenho de ruim? E aí, joguinho. Outra mochila. Hum, cartuchos. Levar metade, levar tudo. Pesado? Fita cola, né? Fita isolante. Não, fita silver tape. Silver tape tape é bom. Hum, sementes. Deu bom entrar aqui, hein? Caixa de prego. Minha saúde aqui tá baixando. Freezer aqui. O que que tem? Outra pizza congelada. Dentro da geladeira não tem nada. Tá, cortina. Tá, peraí. Por que que eu não consigo pôr uma cortina lá? Consigo pôr um lençol de garro. É, realmente eu tô perdido aqui, mano. Eu não tenho pano. Não é só ter pano pra fazer isso? Prego. Caixa de prego. Deve ser pesada. Mas eu tenho mochila. Essa mochila Ela não teria que tá nas minhas costas? Porque eu coloquei pra pôr ela nas costas. Esse jogo tá me trollando. Equipar, guardar, mudar nome. Eu não entendi. Peraí. Não era pra tá na minha mão, nas minhas costas, essa mochila? Não. Não. Caramba, cabe 18 nessa mochila de peso. Mas tudo bem. O importante é que eu não tô perdendo... Né? O peso do meu personagem, né? Ele tá com 18 ali. O Mike... 9, quer dizer. Ele tá... Perdeu força. É verdade, ele perdeu força. Ih, mano. Perdi daqui. Aí, tira isso aqui. E eu tô infectado. Coloca aqui de volta. Pesado de novo. Tô perdendo força. Começar a largar a tranqueira no chão. Aí, tá vendo? Tô levando saia. Nada a ver, mano. Esse monte de pano aqui. Fazer corda. Eu pus pra cortar. Eu tava querendo fechar essa... Essa janela. Remover o vidro quebrado. Pra não me machucar. É, gente. Eu não sei colocar a cortina. Eu já tinha colocado no outro save, mas realmente... Eu não faço a mínima ideia. Eu tô em estado terminal. Ixi, os zumbis vieram. Eles ouviram o barulho de eu... Bora. Não. Até agora. Ah, minha vida. Eu vou morrer. Socorro. É, Mike. Não foi dessa vez, Mike. Espero que vocês tenham curtido. A gente tenta um próximo save. Na próxima vez, né? Eu tenho um pouco mais de duas horas de jogo aí. Mas tá bom, já... É, eu ainda tô tropeçando nas mecânicas ainda do jogo. Vocês viram que eu não consegui nem colocar a cortina na janela, né? Mas, se vocês curtiram, deixa aí seu like. Se vocês querem ver eu tentar mais vezes aí desenvolver melhor no jogo. Deixa aí nos comentários. Deixa aí as dicas aí. A gente se vê num próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.